Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no canal. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao som do Jack, o estripador do canal Kaito. Pra quem não sabe, o Jack, do anime, é o meu personagem favorito. Tinha um povo me cancelando aí porque eu falei isso, cara, mas pelo amor de Deus, mano. Não é o Jack, o Jack que viveu em Londres mesmo, que fez aquelas palhaçadas todas. É o do anime, cara. Eu gostei dele, tá ligado? Não preciso me cancelar por causa disso. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já tá pertinho de bater 55 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado de verdade, velho. Vocês realizaram o meu sonho. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Vocês moram no meu coração e tamo junto demais, mano. Lembrando vocês, temos 5 vídeos de assim, de anão aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto e me ajuda demais no gostamento do canal, vocês não tem nem ideia. Segue também no Instagram, rede social que é o mais seu ativo. Me segue na Roxinha, na React, tudo junto, você mexe por lá. Entra no nosso servidor do Discord. Lembrando, o link original reagido na descrição, dá uma moralzinha lá. Dito isso, vamos pro som. Então, vamos que vamos, rapazes. E direto pro canal Kaito. A Cor do Medo, Jack o Estripador de Shumatsu no Valkyrie. Em 3, 2, 1. Play. Let's go, Jack the Reaper. Letra, voz, mix e master instrumental Kaito. Edição audiovisual, Kurochichi Yuma. London Bridge is falling down Falling down Falling down Nas ruas de Londres Se esconde Elas pura maldade Sei que muitos sabem O meu nome Faz nome a identidade Mamãe era tudo pra mim Quando tiver a mim Eu tiver a você Seria o garoto mais feliz Enquanto as escuras Eu ainda pude ver Mas tudo era mentira Eu descobri naquele momento Enquanto estava high for car Eu pude ver a cor Nomeas emoções em Devane Some até uma resta E resto pra ser verdadeiro Mamãe só não vai acabar Convocado pelo nome da humanidade Agradeço por deixar que essa batalha Aconteça em minha cidade Herói versus assassino cru É o Clis Moscou, mano Não podia ser em Londres Como o cavaleiro convite Devo aceitar Minha bela tá madiga como está Então mostre para mim O seu medor A mais bela cor E quem trará o seu fim Cavaleiro Checo estribado Se eu não consigo mais me controlar A cor que tem sua alma Irá se transformar Se preparem pra pena Pois eu vou te matar Cavaleiro Checo estribado Nossa É uma honra Armas geradas da bolsa Eu vou no verdadeiro Fagas personalizadas A gosto de um cavaleiro Eu desisti Fala de bobeira Seu corpo é perfurado E não entendo a surpresa Finalmente perceberam Que a minha real arma Inscreva-se Nossa! E aí? Cara... Que! Que! A cor que tem sua alma irá se transformar Se prepare pra ver a voz eu vou te matar Cavaleiro Jacko Esprimado Então mostre para mim o seu pedo A mais bela cor e quem trará o seu fim Cavaleiro Jacko Esprimado Cego não consigo mesmo controlar A cor que tem sua alma irá se transformar Se prepare pra ver a voz eu vou te matar Cavaleiro Jacko Esprimado Nossa senhora mano O bichão tem até um som do Robloot Cara o Jack não dá pra mim O bichão é muito foda Eu gosto muito dele Pode me cancelar a vontade Olha mano Quando me falaram que esse som estava bala Eu acreditei Mas eu não achava que ia estar tão absurdo O flow do Kaito nesse som Deu pra ver que o bichão Ele incorporou o Jack mesmo Até as falas dele Os vistos de linguagem do Jack Ele colocou tudo na música Ficou muito da hora O Jack Estripador é um personagem muito foda Desse anime E cara Eu torço pra ele Não sei vocês Eu vou torcer pra ele Pro Anubis E mano Pro Tesla Porque eu quero ver qual fita Como que o Tesla vai lutar contra um deus Mas vamos ver Vamos ver O bichão é um gênio E cara Pra quem não sabe O Jack Estripador Ele realmente existiu Ele foi um homem Que matou muita gente Lá na cidade Na cidade de Londres E o engraçado Velho É que depois de todo esse tempo Velho Desses casos Que rolou lá Ninguém nunca nem sabe A verdadeira identidade Do Jack Estripador Tá ligado Tipo Tem até umas teorias Que dizem Que o Jack Ele não morava em Londres Tá ligado Ele morava em algum outro lugar E ele só fazia As vítimas E os assassinatos dele Em Londres E depois ele ia embora Tá ligado Porque Mano Ninguém nunca Nem Tipo Ok Alguém viu ele Mas tipo Ninguém nunca percebeu Que era ele Ninguém nunca Tipo Realmente Ele nunca realmente Foi pego Tá ligado E isso é muito Insano Velho O bicho era diferente Matando Velho E mano Eu realmente velho Essa música ficou uma obra de arte Mano Tanto em questão de flow Do Kaito Da voz dele Do beat De fundo Da emoção Que ele passou na voz Tá ligado Ele realmente mano Ele incorporou o Jack Estripador Nessa música E eu fiquei Em choque mano O melhor som do Jack Estripador Que eu já escutei mano E porra Tá de parabéns aí Kaito Meu Deus mano É um monstro Cara Falando um pouco da música agora Velho O beat Perfeito mano Tipo Combinou completamente Com o jeito que o Kaito Ele tava cantando Com os flows Que ele usou O Kaito também Ele conseguiu Encaixar no beat Muito bom Velho Teve vários drops Nessa música aí Que eu achei muito foda Principalmente aquele do final Foi insano Mano Quase Pirei o cabeção Naquele drop ali Porque realmente Foi muito bom Velho Tá de parabéns A mixagem também A edição ficou perfeita Toda a equipe A Educai Tomei os parabéns Mano Muito bom mesmo Mas enfim rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos 5 vídeos Dia sim Dia não Aqui no canal Então pode deixar seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Isso é muito importante Porque você recebe na hora A notificação de qualquer vídeo novo Que eu posto Me ajuda demais No gastamento do canal Me segue também no Instagram Rede social que eu mais sou ativo Me segue na Rochinha Na Rx Tudo junto Você me acha por lá Entra no nosso canal Do Discord Não vou se arrepender Com o pessoal Com o pessoal O pessoal Que vai ser pedido Pra gente boa É isso mano Deixe nos comentários Sugestões de outros Raps e vídeos Pra eu reagir E tamo junto Velho Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau